Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Hoje eu vim trazer um vídeo aí pra você que quer remover ferrugem, tá? É bem simples mesmo, você vai simplesmente fazer uma coisinha aqui que eu bolei pra vocês Usando alguns ingredientes e você vai conseguir resolver a questão de ferrugem de qualquer peça Ou parte do seu carro, da sua casa, se quiser também aplicar, funciona, tá? São todas elas testadas e funciona muito bem, ok? Bom, pra começar, pra você que tem interesse em tirar o ferrugem de alguma parte Por exemplo, como uma peça, por exemplo, uma chave de fenda, chave de boca Da sua caixa de ferramenta, do seu carro mesmo, uma parte que tem ferrujada, tá? Algumas formas aqui são melhores pro para-choque Que é um formato de uma pasta que eu vou ensinar a fazer Que é melhor pra fazer no para-choque do que ter que cobrir ele Ou mergulhar ele em algumas receitas que eu vou passar aqui pra você Bom, pra começar, se você quer tirar ferrugem aí de ponta de eixo, de porca de parafuso aí Do seu fusca, ou tirar ferrugem de algum cano, alguma coisa, encanamento Um cano pequeno, ou tirar ferrugem de uma chave de boca, chave de fenda É uma dica bem simples mesmo, o que funciona é você pegar e comprar vinagre branco, tá? O vinagre branco, o que que é? Você pega ele, enche uma vazia até cobrir a peça que você quer que tire o ferrugem Enche, cobre bastante essa peça, deixa passar aí um dedo, um filete ali pra cima Certo? Cobriu, deixa 24 horas, tá? Depois você tira, passa um pano, tipo um descido, seca bastante Pronto, a sua peça tá nova de novo Funciona também pra porca, engarrada, qualquer coisa que você tiver Você pode jogar um pouquinho de vinagre, esperar, tá? Que ele desagarra, ele vai no ferrugem, né? E remove, ele vai no ferrugem, ele ataca o ferrugem ali, ele retira o ferrugem, né? Ele corrói ele, certo? Removendo o ferrugem, a peça fica praticamente nova, tá? Funciona, quase 100% de certeza de funcionar É o vinagre branco, você colocou ele, é certeza que você vai ter uma solução aí pro seu caso Tá com ferrugem, é bem simples Ele resolve, só ele, se quiser colocar na ponta de eixo Só colocar ali, aquele saquinho que tem aquela coisinha de fechar Enche o vinagre, coloca ali, prende trava na porca ali E deixa de um dia pro outro, 24 horas na verdade Deixou, beleza? Ele vai solucionar o seu problema, eu tenho certeza disso, certo? Se você tá com, tipo, precisa fazer a remoção de ferrugem Mas não tem como comprar, por exemplo, vinagre Tipo, na sua cidade não acha, é difícil achar Ou tem falta, tá? Você pode usar, desculpa, limão e sal Como assim limão e sal? Você vai pegar um limão, tá? Espremer o suco do limão Vai pegar um pouquinho de sal, tá? Você vai colocar sal antes na peça enferrujada Sal seco normal Vai despejar ali sobre a parte do ferrugem Que tá o ferrugem, tá? Por baixo e por cima Deixa, corte na vazia, põe sal Tá? E vai pegar o suco do limão e cobrir essa peça, tá? E deixar 24 horas Depois você vai lá Enche a água pra tirar, né? Seca bastante Pronto, a sua peça tá nova Porque, de novo, ele, o que que faz? Ele remove ferrugem, tá? Corroendo a ferrugem Isso também funciona pra peças, por exemplo Porca, parafuso que tá agarrado Você joga um pouquinho de sal, despeja no limão Pode fazer uma pastinha, uma pastinha, um líquido Derramar ali, despejar Que vai funcionar É 100% de certeza de funcionar Pode não ter o mesmo resultado Mas ele, eu garanto que vai ter um resultado bem bom mesmo Você vai se impressionar com o limão Porque você pode também passar, por exemplo Tipo, uma chave de boca, tá? Pode deixar de um dia pro outro Uma boa Chave de casa, ele tira o ferrugem Limpa colar também, se você quiser Sal e limão, tá? Mas não consegue ir pra colar muito delicado Porque ele pode agredir a peça Tipo, pode acabar enferrujando Então não dá Mas pra você que tem dúvida Sim, ele funciona Ele remove 100% de certeza de remover Você tem aí Sua peça nova de novo Certo? Bom Caso você não tenha Não tenha como fazer Não tenha limão na sua casa Ou na sua cidade Seja difícil Ou suco de limão também Você não tem Tem o que tem a mão aí Você acaba tendo o que? Bicarbonato Você tem bicarbonato Como você pode fazer Pra usar bicarbonato Pra remover ferrugem? Bom É bem simples, tá? A mistura é mais incrível ainda Do que você pensa Porque muitas vezes Você pensa Bicarbonato Só dá pra limpar algumas coisas Na casa Mas não dá pra tirar ferrugem Você que se engana Ele é uma ótima ferramenta Pra tirar ferrugem Tirar mancha Tirar muita coisa Tá? Você vai usar ele como? Você vai pegar um pouco de água Tá? Só um pouquinho de água Tá? Vai fazer uma pasta Com bicarbonato E um pouco de água Você vai misturar Deixar ele pastoso Tá? Você vai aplicar Sobre ferrugem A peça enferrujada Aplica ali Deixa secar por um tempinho Deixa 24 horas também Tá? A peça Com a pasta De Bicarbonato Com água Tá? Deixou 24 horas Passou Você vai pegar Vai limpar Você vai notar aqui O que? Tirou ferrugem A mesma coisa Ele remove ferrugem É muito forte É bem difícil Você tem que remover Com os ingredientes Que eu falei antes Tá? Mas esses ingredientes Aqui Com o bicarbonato E a água Já dá um resultado Bem bom mesmo Tá? Se você fizer Todo o processo Que eu ensinei Atrás Desde o primeiro Até esse aqui Você vai ter um resultado Incrível Se você seguir o vídeo Até o final Você vai ter o que? Talvez uma peça Super brilhante Porque A outra dica Que eu quero dar É uma que eu sempre usei Nos meus vídeos Aqui no canal Eu uso até hoje Dá um ótimo polimento Tá? Por aqui Parece uma coisa Bem simples Que todo mundo Tem em casa É bem difícil Você não ter Isso em casa Certo? Eu creio que Se você Se você Como fala Se você tiver Você vai Com certeza Vai Como fala É Conseguir resolver O problema de ferrugem Na peça Que você tá Mexendo aí Até dar polimento Em partes cromadas Também funciona Em partes foscas Metais foscos Tirar ferrugem Oxidação E tudo mais Certo? Bom Pra começar Essa dica Eu já passei Essa aqui acabou Certo? A outra dica É pasta de dente Você vai pegar O que? Pasta de dente Tá? E uma esponja Daquelas de cozinha Tá? Você aplica Pasta de dente Se quiser Você pode aplicar Pasta de dente Em movimentos circulares Onde está o ferrugem Mas só aplica Pasta de dente Sobre o ferrugem Essa aí é um resultado Milhado Tá? Não é pra deixar Do dia o protão Você aplica Pasta de dente Pode até Um descer um pouquinho Pasta de dente Pra fazer Não ela render Mas sim Ela espalhar Melhor na peça Tá? Você pode até Usar suco de limão Da peça Certo? Aplica a parte de dente Sobre a peça Que você quer tirar O ferrugem Você vai usar Essa parte verde Da esponja Pra fazer a remoção Como? Você aplicou A parte de dente Generosa Certo? Espera alguns segundos Ou talvez um minuto Mas não muito Não deixa secar muito Aí você vem Passando o lado verde Na peça Que você quer tirar O ferrugem Passa bastante Tá? Ele vai dar uma lixada Vai tirar o ferrugem Mesmo Vai ficar prata Tá? Funciona sempre Eu já usei esse aí Pra fazer Para-choque Já usei pra fazer Um monte de coisa Tá? Não aconselho muito Pra peças Muito cromadas Assim Mas se você Tomar cuidado Dá pra fazer Até um pano Com Passa de dente Um pano com passa de dente Você consegue remover Polir bastante coisa Chuveiro cromado Dá Eu fiz Enclamento Também dá Eu já fiz Funciona Que é uma beleza Não tem como Errar É uma coisa Que se você fizer Você vai ter Certeza que vai funcionar Porque eu já fiz E funcionou Certo? E eu creio Que se você Optar Por fazer isso Você vai estar É o que? Você vai estar Economizando uma grana E isso aqui É 100% Certeza Que você tem Em casa A passa de dente E a esponja É bem fácil Se não tiver Esponja Eu uso um pano Dá pra fazer Ah, mas eu não tenho Passa de dente Como eu vou remover? Você pode usar Sabonete Também Pega o sabonete Passo Esfarela Um pouquinho Estura ali Passo onde você Quer tirar o ferrugem Usa esse lado Verde Ah, mas eu não tenho Esponja Você usa um pano Bem grosso Aqueles panos Tipo Um pano muito grosso Mesmo Jeans Você pode usar Jeans Ele tira o ferrugem Dá pra fazer Camadas finas De ferrugem Lógico Se você não tem Como Agora se você já tem Um desingripante Em casa Que é o De remoção De ferrugem Você pode fazer O que? Ele não é bem Pra remover Ferrugem Mas ele Funciona Assim Quase 100% Certeza Vai funcionar Você aplica Sobre a peça Enferrujada Aguarda algumas horas Tipo Deixa por uma hora Reagindo sobre a peça Ou 24 horas Se você quiser Um resultado melhor Tá Vai lá Passa um pano Se quiser aplica De novo Mais 24 horas Se você não quiser Aplica Espera uma hora Passa um pano Pra ver se tem um resultado Se tiver Deixa por 24 horas Aplica No outro dia Passa um pano Aplica de novo 24 horas Passa um pano Vai limpando Ele é pra tirar Assim Ferrugem Parafuso ferrujado Porco ferrujado Remoção de ferrugem Para choque Você consegue fazer Inúmeras coisas Com esse produto Certo É um produto caro Não é caro Porque você tem Milhões de utilidades Pra ele E você pode fazer O que quiser Dá pra tirar Qualquer tipo de ferrugem É bem simples De mexer É bem fácil Bem barato E acaba sendo útil Pra muitas coisas Pra lubrificação De muitas coisas Também Funciona Você pode colocar No quebra-vento Do fusca E etc Tá Limpeza do carburador Tem gente que limpa o carburador Com ele É limpeza do carburador Assim Não é que eu não aconselho Eu prefiro mais fazer Com gasolina mesmo Gasolina por quê? Porque já é um material Um composto Que passa dentro Do próprio carburador Certo? Naturalmente Bom gente Acho que não esqueci nada Espero que esteja aqui Os ingredientes Eu até falei Um bônus aí Pra você Se você gostou desse vídeo Não esquece Por favor Se você gostou desse vídeo Se inscreve Curte Compartilha Se você não é inscrito Se inscreve Se você já é inscrito Curte Compartilha Todo mundo aí Se quiser Curte Compartilha Qualquer dica Se tiver uma dica Também de como tirar Que é ruim Comenta aqui Que eu faço um vídeo Explicando aí Com essa sua dica Se você quiser Passar pra gente Tá? E mais uma vez Muito obrigado A quem se inscreveu A quem é inscrito E a quem compartilhou Esse vídeo Tá? É isso Até o próximo vídeo Falou e tchau